E aí pessoal, tudo bem? Bom, nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre materiais, sobre os tipos de materiais, como você escolhe um papel, como escolher um lápis, como escolher uma caneta e como escolher um material colorido, para você colorir os seus desenhos. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre como escolher um estilo, como você vai criar o seu próprio estilo. Então se você ainda não viu as outras aulas, a gente tem várias aulas aqui disponíveis, tanto a apostila, para você imprimir ou para você olhar no próprio celular ou no computador, quanto os vídeos que eu fiz ensinando um pouquinho, dando algumas dicas, mostrando alguns materiais para vocês, tá? Então continuem acompanhando aqui, aproveitem para treinar bastante e melhorar essa habilidade que é o desenho, né? Eu quero ver todo mundo desenhando muito bem quando a gente voltar a ter as aulas presenciais, tá? Então é isso, fiquem bem e até a próxima, valeu!